MÚSICA Marca Pedro Gonçalves É Sporting, é Sporting, é Sporting GOOOOOOOL Do Sporting, do Sporting, do Sporting Clube de Portugal Ele, 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 sempre, ele, sempre Pedro Gonçalves Saiu do meio campo para se juntar ao ataque E depois de um lance em que Mateus Reis rompeu de forma gloriosa Bateu para o futebol da valência com assistência de Paul Valder Acho que Bontic tantas vezes elogiado esta noite Não fica isento de culpas Principalmente no primeiro momento Quando há esse cruzamento na esquerda De Mateus Reis Até que a bola sobra para a direita Onde há um cruzamento de Pedro Porro Para depois o desvio final De Pedro Gonçalves Ele que também, nas últimas semanas Quando não havia morita Foi tantas vezes elogiado Para renovar o contrato Ao mesmo tempo que o pensa preparar Para se transformar ele Na opção a Paulinho Neste plantel leonino Porque há muito tempo Parece andar a procurar-se E encontrar um ponta-de-lança suplente E grana depois o golo Vizela, 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 Vizela Marca Alex Mendes Vizela, Vizela, Vizela Golo Do Vizela Mas atenção que há protestos Dos jogadores do Sporting Conta Valter Maduera Eu penso que terá a ver com o lance Onde o árbitro Rui Costa Toca na bola E portanto teria aí que ser interrompido O jogo com bola ao solo Eu penso que é isso Que protestam os jogadores do Sporting Só vejo isso No início da jogada Essa infração Mas a equipa de arbitragem Parece-me está a validar este golo Portanto há essa expectativa De perceber o que é que vai acontecer Na decisão de um lance Concluído na perfeição Com Mendes de cabeça A cabecear para o fundo da baliza E ao minuto 70 Estamos a meio da janela de inverno Bontic entre os postos Toma pouco balanço Porro Posição frontal para a bola A pita Rui Costa Já estamos com 4 minutos de compensação Porto e o Porro Engatilhou para dentro Para dentro É Sporting É Sporting É Sporting Gol Gol Do Sporting Do Sporting Do Sporting Clube de Portugal Ele já não tinha gasolio Ele já não tinha fuma no depósito Mas ainda tem força para o mar Em cada final Para eventualmente dar a vitória Ao Sporting E para fazer o segundo golo Nesta edição da Liga Portuguesa Bontic caiu para um lado A bola é batida para um lado O esquerdo O Sporting Festeja A conquista deste golo Passa de novo para a frente do marcador Num jogo Impróprio Para cardíacos O Sporting está na frente Rubén Amorim Quase nem festejou A preocupação foi Em reorganizar Principalmente o setor defensivo Coate